Desde pequeno eu fui uma pessoa sempre muito curiosa. Todo aquele sentimento que eu tinha de querer saber coisas a mais era ligado à ciência. No meu primeiro dia de aula eu também sabia que eu tava realizando um sonho que era seguir uma carreira de cientista e foi então que eu também trilhei um caminho que eu falei, não, eu quero um dia então pra Harvard. A experiência foi incrível. Estar junto com outros pesquisadores melhores do mundo foi muito e vai ser muito importante ainda no meu futuro. Conhecer pessoas de outros lugares do mundo, sem dúvida nenhuma, além de ser uma coisa cultural, é você também abrir portas no mundo inteiro. Eu não queria ser só mais uma pessoa indo pro exterior. Eu queria ser uma pessoa que foi pro exterior e trouxe uma diferença na vida de alguém. Universidade Fevale. Conhecimento para inovar o mundo.